Se fosse criado um ranking dos 10 maiores produtores de videogame da história Com certeza Cade Inafune estaria nessa lista Também conhecido como pai do Mega Man Embora essa história não seja totalmente verdade Inafune tem no seu currículo 3 das 5 principais franquias da Capcom Capcom que é uma das mais famosas e maiores desenvolvedoras de jogos Além de vários outros projetos de muito sucesso Tanto de crítica quanto de público Mas por que hoje ele é tão criticado? Como ele passou de visionário para esquecido Mesmo tendo um currículo invejável e uma visão inovadora E hoje vamos analisar o currículo, a história e o legado de Cade Inafune Que passou de gênio e referência na indústria Para rejeitado por tudo e por todos em tão pouco tempo Então vamos saber como tudo isso aconteceu? Então, bora! Em 1987, o jovem amante do cinema e designer gráfico recém-formado Keiji Inafune Entrou em um dos pequenos grupos de desenvolvimento de jogos da Capcom Seu primeiro trabalho foi com o jogo Street Fighter Onde colaborou com a criação de vários lutadores Principalmente com o design de Adon, o lutador de Muay Thai Lutador esse que virou referência para diversos outros personagens do estilo Em vários outros jogos de luta Inafune também foi responsável pela arte dos lutadores na tela de seleção do game Logo em seguida, o artista ingressou em outro time pequeno da Capcom E foi nesse time que ele encontrou seu mentor, Akira Kitamura Que entregou para ele um conceito de um herói E pediu para que ele evoluísse a ideia E transformasse em um personagem protagonista para um novo jogo da Capcom Que seria exclusivo para o NES, o Nintendinho Foi com esse trabalho em conjunto que nasceu o personagem Em que hoje conhecemos como Mega Man No primeiro Mega Man, Keiji Nafune não só fez o design final do protagonista Como também de vários inimigos menores Um dos chefes, vários trabalhos em pixel art Além da própria arte das caixas do jogo Claro né, da versão japonesa né O jogo teve vendas decentes Não foi um grande sucesso Porém garantiu continuações Onde o artista esteve presente em praticamente todas Mas foi com Mega Man 3 Que é publicamente seu game favorito da franquia Que ele começou a ter mais controle sobre a franquia Assumindo mais cargos de desenvolvimento oficialmente A partir de então Anualmente era lançado um novo Mega Man Com o Inafune cada vez com mais força na equipe Enquanto isso ele participava de outros jogos Como DuckTales de 1989 E Breath of Fire em 1991 Em 1993 Ele então foi escolhido Para criar o novo protagonista Da nova série derivada de Mega Man A continuação conhecida como Mega Man X Com o Inafune como roteirista e diretor Ele então criou um novo design Para o novo Mega Man Mas ele já esperava que a Capcom Jamais aprovaria o visual que ele criou Pois era muito diferente do jovem E amigável robozinho azul Então ele decidiu dar um golpe ousado Para dar ainda mais força e relevância ao seu trabalho Ele passou a responsabilidade de criar o protagonista Para algum outro ilustrador menor da Capcom Assim o design diferentão que Inafune criou Foi aprovado para ser apenas um personagem secundário Só que o próprio Inafune era o roteirista da franquia Então ele colocava sua criação Para aparecer em momentos chaves da série Para roubar a cena E se mostrar muito melhor E mais legal que o protagonista Sabe qual foi o resultado? É que a força dele dentro da Capcom Aumentou ainda mais Já que o personagem criado por ele É o que fazia mais sucesso Acima até do próprio protagonista da série Assim nasceu o Zero Um sucesso instantâneo De 1990 a 1993 Um novo Mega Man era sempre lançado a cada ano Após o sucesso gigantesco de Mega Man X Dois novos Mega Man eram lançados a cada ano Um fenômeno Até jogo de futebol do Mega Man foi lançado Sempre com Inafune nos créditos Ele ascendeu rapidamente de ilustrador A um dos mais conceituados produtores de games do Japão Até chegar ao ápice, acredite Três jogos de Mega Man com Keiji Inafune Foram lançados em 1997 Nesse ano saíram Mega Man X4 O primeiro jogo da franquia Mega Man Legends E o jogo de corrida Mega Man Battle and Chase Ele continua aparecendo nos créditos Seja em agradecimento pela participação no desenvolvimento Ou como produtor de pelo menos três Mega Man por ano Em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006 Mas ainda em 1997 Ele não estava trabalhando apenas no robozinho azul Naquele mesmo ano Inafune assinou como produtor de Resident Evil Director's Cut Onde foi incluído uma demo de Mega Man Legends E um trailer de Breath of Fire 3 Séries que ele ajudou a criar Com a fama de que onde toca vira ouro Inafune se tornou produtor comercial de Resident Evil 2 Onde usou toda sua influência e nome Para ajudar a vender o game o máximo possível Em 2001, Keiji se tornou produtor executivo De mais um sucesso da Capcom Phoenix Wright Ace Attorney E ainda produziu um dos primeiros sucessos de Playstation 2 O jogo Onimusha Warlords Que se tornou uma das suas maiores franquias Pois no ano seguinte ganhou uma continuação Onimusha Samurais Destiny A carreira de Keiji Inafune ia de venta em popa Em 2004, além de lançar o terceiro Onimusha Demon Saig Ele produziu Capcom Fighting Evolution Seu primeiro e único jogo de luta Que era a união de vários dos principais personagens da Capcom Em um único game Em seguida ele produziu com outro desenvolvedor aí Um tal de Shigeru Miyamoto Não sei se vocês conhecem Um pedido especial da Nintendo para a Capcom O jogo Legend of Zelda The Minish Cap Um dos poucos Zeldas não produzidos pela Big N Entre 2005 e 2006 Ele foi citado nos créditos como produtor executivo de Onimusha Blade Warriors Shadow of Home Onimusha Dawn of Dreams E participou de seis jogos da franquia Mega Man Ele ainda recebeu agradecimentos em Final Fight Streetwise Roteirizou e produziu a série Lost Planet E comandou sua equipe para criar e desenvolver a franquia Dead Rising Foi aí que tudo começou a mudar para pior? Não, não, não foi agora não Ele continuou fazendo ainda mais sucesso Só que agora promovido a diretor corporativo sênior da Capcom Deixando de participar diretamente dos jogos Mas ainda mais presente nos bastidores deles A partir de então Inafune começou a criticar severamente Os desenvolvedores de jogos japoneses Dizendo que eles estavam bem atrás em relação aos estadunidenses Em relação à inovação E que a indústria japonesa estava acabada Chegando a afirmar na sua palestra Na Tokyo Game Show de 2019 Que todos os jogos e desenvolvedores que estavam lá Eram horríveis E que estavam pelo menos cinco anos atrás Em relação aos estadunidenses Isso em matéria de qualidade Não preciso nem dizer que essa declaração gerou uma grande polêmica Seu último jogo que assina apenas como produtor Foi no também sucesso Apollo Justice Ace Attorney Tendo apenas matado a saudade de pôr a mão na massa Em alguns jogos de Mega Man Entre 2007 e 2010 Ele assinou como produtor executivo de 11 jogos da Capcom Entre eles Street Fighter 4 Resident Evil 5 Bionic Commando Ace Attorney 3 Super Street Fighter 4 Lost Planet 2 E Dead Rising 2 Com uma taxa de sucesso impressionante A confiança da Capcom era tão grande nele Que a companhia até aceitou bancar integralmente um filme De uma hora de duração Chamado Zombrex Para ele ser o roteirista e diretor Porque Inafune disse Que seria uma boa ação de marketing para Dead Rising 2 Foi então que em 22 de abril de 2010 Keiji Inafune foi promovido ao cargo de diretor global de desenvolvimento da Capcom Um cargo a nível mundial Dentro de uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo O que em um gráfico de crescimento Seria o topo da curva O que significava que agora viria a queda E foi exatamente isso que aconteceu Depois do anúncio de Mega Man Legends 3 Sem as mãos de Keiji Inafune Os games de Mega Man não vinham muito bem A ideia dele para manter a franquia viva Era mudar a forma de produção Aproximando mais o desenvolvimento aos fãs Assim ele concebeu o Mega Man Universe Uma espécie de Mario Maker muito à frente de seu tempo E Mega Man Legends 3 Mais uma aventura do robô azul Que ele escreveu como um sonho realizado Só que inesperadamente A Capcom cancelou ambos os projetos Culpando os fãs Por supostamente não darem atenção suficiente aos games Apenas seis meses e uma semana Após chegar a um dos cargos mais altos da Capcom Inafune repentinamente Decidiu sair da empresa em que trabalhou por 23 anos O casamento perfeito havia terminado em divórcio nada amigável Ele saiu afirmando não aguentar mais trabalhar na Capcom Se dizendo esgotado E deixando claro que achava errado o modelo de trabalho dela e das empresas japonesas Um mês e meio depois Ele anunciou a Concept Seu próprio estúdio Junto a outros desenvolvedores da série Mega Man Onde ele poderia fazer tudo o que quisesse Para ele o seu primeiro projeto grande Não poderia ser outro A não ser um sucessor espiritual do robozinho azul Nascia ali Em dezembro de 2010 Junto com seu novo estúdio A primeira ideia para o famigerado Mighty No.9 No total Keiji Inafune Assumiu cargos diretivos Em três empresas A Concept Originalmente foi anunciado apenas como uma empresa de cocriação de jogos Assim focado em auxiliar estúdios pelo mundo No desenvolvimento de games Ou seja Buscava ser uma second party A Intercept Foi lançada um mês depois Focada no desenvolvimento de jogos Ou seja Uma third party E por fim A Jing Games Focada na criação de jogos para celular Inafune se tornou diretor representante dela Em 2011 Após alguns pequenos projetos para celulares Apenas em 2012 O primeiro projeto concreto feito pelo produtor E desenvolvido para consoles Foi anunciado Kaio King of Pirates Produzido pela Intercept E financiado pela japonesa Marvelous Inc Para 3DS Enquanto isso A Capcom já tinha perdido Três de seus melhores produtores Shinji Mikami de Resident Evil e Dino Crisis Atsushi Inaba de Beautiful Joe e Okami E Hideki Kamiya de Devil May Cry e vários outros Ela se viu mais desamparada ainda sem Inafune Eram vastos os problemas na empresa Com lançamentos de games considerados pela crítica e público como ruins Como Resident Evil 6 e Remember Me E principalmente com os modelos de rentabilização agressivos Como as DLCs de Street Fighter vs Tekken Marvel vs Capcom 3 Super Street Fighter 4 E Asuras Rat A empresa japonesa estava sendo muito criticada E parecia completamente sem rumo Tendo sem dúvida a sua pior fase na história Praticamente qualquer coisa que a Capcom anunciasse Era automaticamente criticada pelo público Mesmo antes do lançamento Uma era realmente tenebrosa para a companhia Foi nesse clima de raiva da Capcom E saudade dos trabalhos antigos de Inafune Que ele anunciou em 2013 A campanha de financiamento coletivo no Kickstarter Para o tal sucessor de Mega Man O Mighty No.9 Prometendo ser uma volta às origens E com uma demo com gráficos de cair o queixo para a época A campanha foi um sucesso imediato E superou de longe as expectativas Ganhando data de lançamento para 2015 Essa parecia ser uma grande vitória para Keiji Inafune Que chegou a firmar entrevista para Kotaku Abre aspas Infelizmente Mega Man é um robô velho demais Não sei se é capaz de competir com o novo e brilhante Mighty No.9 Fecha aspas Bom, mal sabia ele né? Com o aparente sucesso de Mighty No.9 Inafune começou a ser chamado para participar de vários projetos 2013 parecia ser o ano em que ele voltaria A usar seu toque de Midas Seu primeiro trabalho foi Soul Sacrifice Um jogo para PS Vita Em que Inafune voltou a ser um funcionário Fazendo alguns conceitos de design para o jogo Em seguida foi lançado Guild Zero 2 Que é uma compilação de vários pequenos jogos no 3DS Essa edição tinha três games com a participação do produtor Porém eles foram bastante criticados Dois deles tendo notas por volta de 50 no Metacritic Fazendo o pacote não ter lançamento físico E ficando restrito a loja online da Nintendo no Japão Em 2014 foi lançado Yaba Ninja Gaiden Z Para Playstation 3 O primeiro game feito pela Concept E que foi um grande fracasso comercial Tanto de público como de crítica Levando Inafune a ir a público culpar o lançamento do PS3 No ano anterior como motivo de insucesso Em 2015 Mighty No.9 era duramente criticado Pela falta de informação E começou a sofrer uma série de atrasos no seu lançamento No mesmo ano Kyle King of Pirates foi cancelado Dando um prejuízo de mais de 4 milhões de dólares Aos seus financiadores Ainda naquele ano Inafune anunciou Outra campanha de financiamento coletivo Dizendo que esse sim era um sucessor espiritual de Mega Man O que gerou revolta pelos fãs Que pagaram pelo atrasado e meio esquecido Mighty No.9 Já haviam se passado 2 anos e eles não tinham nada Nem sequer promessas E é claro que eu não preciso dizer para vocês Que o financiamento de Red Ash foi um fracasso O game sequer chegou na meta mínima de financiamento Para ser produzido E olha que era 5 vezes menor que o jogo anterior Mas ainda viria outro golpe duro para os fãs Na E3 daquele ano A Microsoft lançou um novo jogo Chamado Recore Que estava sendo produzido por Inafune E pela Concept Os fãs deduziram que os atrasos de Mighty No.9 Era porque Inafune Não estava dando atenção para o game Estava se importando muito mais com o game Recore Que estava sendo lançado para Xbox One Gerando ainda mais revolta do público com o produtor Com isso realmente a credibilidade dele estava se esgotando Em 2016 a Jing Games finalmente anunciou seu projeto com Inafune No Pants Game Um jogo para celulares também inspirado em Mega Man Sobre personagens sem calças Bom, pela quantidade de seguidores na página Dá para ver que não teve muito apelo né Ainda naquele ano Recore foi lançado E mesmo com grande marketing Por ser o primeiro jogo de Xbox One Que poderia ser jogado também em computadores Ele sofreu para vender mais de 100 mil cópias Além de ter sido massacrado pela crítica E pelo público também Pela infinidade de problemas no lançamento Falta de conteúdo E baixa qualidade de produção Coisas que foram parcialmente consertadas Pouco mais de um ano depois Em um novo lançamento do game Que também foi um fracasso Mas tudo poderia mudar Se o próximo jogo de Inafune desse certo Afinal ele era aguardadíssimo pelo público O problema é que esse game Era Mighty No.9 O que falar sobre Mighty No.9 Foram muitos atrasos Problemas de comunicação Promessas não cumpridas E um lançamento cheio de bugs E downgrades gráficos O game foi absurdamente massacrado pelo público Virando motivo de piada a nível mundial Uma história amplamente divulgada na época Com isso Cage e Inafune Teve que fazer uma live Para pedir desculpas pela qualidade do jogo E assumir toda a culpa pelos problemas apresentados Desde então Inafune sumiu da vida pública Projetos e empresas Que estavam em desenvolvimento Deixaram de ser comentados Como a versão de Red Ash Que seria financiada pela empresa Fuse E está há cinco anos sem notícia Além disso A Inception e a Jing Simplesmente sumiram completamente do mapa Não se tem notícias nem das empresas Nem dos jogos delas desde 2016 Enquanto isso A Capcom finalmente Se reinventou com os erros As franquias ligadas a Inafune Começaram a ser revitalizadas Com Mega Man 11 e Resident Evil 7 E desde então Vem tendo os maiores lucros Da história da companhia japonesa Mega Man inclusive Está em alta novamente E deve virar filme em breve Escrito pelo roteirista Do novo filme do Batman Em 2017 A última empresa de Keiji Nafune Que ainda era comentada A Concept Foi adquirida pela Level 5 Uma desenvolvedora de jogos japonesa Tornando o famoso produtor Definitivamente mais um funcionário novamente Após dois anos em 2019 O primeiro jogo da agora Level 5 Concept Foi anunciado Dragon and Colonies Um jogo de celular para o Japão Que teve grande divulgação no lançamento Programado para junho de 2019 Com comerciais, trailers e ações de marketing Além do nome de Inafune Mas com dois meses após a estreia O game foi fechado Para tentar ser melhorado Devido a falta de conteúdo e críticas E em outubro foi relançado Mas em dezembro de 2019 A equipe de Inafune Emitiu um comunicado de fechamento do game Junto a um pedido de desculpas A Level 5 teve que reembolsar Todos que gastaram dinheiro Com as microtransações no game O jogo e todo o material de divulgação Foram retirados do ar Em fevereiro de 2020 Desde então Não se tem mais notícias De novos projetos Trabalhos Ou qualquer coisa do produtor Relacionado com games Vale destacar também Que Inafune É um grande amante de cinema Tentou entrar em vários projetos No ramo anteriormente Mas ele só conseguiu participar De um único filme De grande orçamento na vida E logo o Street Fighter A Lenda de Chun-Li Que teve um orçamento De 50 milhões de dólares Mas fracassou nas bilheterias Arrecadando apenas 12 milhões E gerando um prejuízo De 38 milhões de dólares Para os produtores É praticamente impossível Você nunca ter jogado Ou conhecido algum game Com a contribuição de Inafune Foram mais de 30 participações Em novas franquias Cerca de 90 jogos lançados E com sucessos mundiais Como toda a série Mega Man Resident Evil Street Fighter Dead Rising Breath of Fire Onimusha Dentre várias outras Que juntas possuem Mais de 200 milhões De cópias vendidas No mundo todo Desde o dia 22 de junho De 2016 Dia em que ele pediu perdão Pelo jogo Mighty No.9 Que Inafune Nunca mais se pronunciou Em público Hoje a gente pode dizer Que ele conseguiu uma façanha Ser um dos mais controversos Produtores de jogos Da história Mas agora eu quero saber De você Qual o seu jogo favorito Em que Inafune trabalhou O que que você acha Que aconteceu com Cade Inafune Por que que seus jogos Atuais não tiveram Tanto sucesso Vamos debater nos comentários Tô muito curioso Ah e não se esquece Me segue lá no Twitter E no Instagram Arroba Vitorisui No Instagram A gente tá perto De conseguir 10 mil seguidores E eu preciso de 10 mil seguidores Pra poder fazer conteúdo Exclusivo pro IGTV Então me segue lá Arroba Vitorisui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Ah e eu quero ver Se você consegue adivinhar Quantas vezes eu falei Mega Man no vídeo Música Música